Uma tarde incrível, afinal hoje é dia de descansar, de contemplar o simples e observar os detalhes das riquezas que nos cercam. Afinal, nada dura para sempre, mas dura o tempo necessário até que precise mudar. Hoje nós vamos apreciar uma região que abrange várias colônias. É repleta de verde e animais e que logo desaparecerá. Bora para a região do Meringuava antes das águas da barragem. Com o plug! O silêncio do campo na colônia. Entre lavouras e estradas, a mata ainda está lá. Nos seus vales, com rios, córregos e pequenas quedas. Mas tudo isso vai virar um registro de tempos passados. O barulho já é diferente. A movimentação provoca olhares. É o progresso. A necessidade de abastecer uma capital que está ali do ladinho, precisando de água nas torneiras. Se a barragem do Meringuava já estivesse pronta e operando como previsto, Curitiba e os municípios da região metropolitana sentiriam muito menos as consequências deste águas. O plug de hoje é um registro do Meringuava antes das águas da represa, dentro da cidade de São José dos Pinhais, coladinha com Curitiba. A região do rio Meringuava está dentro das colônias Murici, Malhada, Avencal, importante polo de abastecimento de alimento da capital paranaense e que traz muitos turistas que passam o dia na região. O rio Meringuava nasce nos limites do Parque Guaricana, uma importante área que protege a Serra do Mar e forma o corredor da Grande Reserva Mata Atlântica. Dali saem as riquezas que habitam essa região. Abundância em água, animais, florestas. E isso sempre atraiu. Primeiro com o loteamento da região para a colonização, principalmente de poloneses. Depois com a possibilidade de captar essa água e ajudar no abastecimento de Curitiba. A barragem Meringuava, quanto ao território, ela está localizada entre a colônia Murici, na área rural de São José dos Pinhais, com a colônia Malhada. Uma região super importante, super linda, quanto a um epossistema com uma fauna e flora exuberante. As comunidades que moram no rio Meringuava, muitas famílias vieram para cá na época de Dom Pedro II. Então, culturalmente, é uma complexidade de você chegar para essas famílias, falar da questão de plantar uma barragem que vai mudar, inclusive, a área de preservação permanente, dessas chácaras, onde o rio Meringuava vai encostar com alagamento. Essa complexidade tem a ver com toda uma cultura de produção de hortaliças. A maior produção de alface da região de Curitiba é aqui, na bacia do Meringuava. E nos últimos anos, a barragem começa a sua construção efetiva. Os projetos começaram nos anos 70. E são questões complexas, do ponto de vista de vida, de milhares de pessoas que moram aqui na região do Meringuava. Até aconteceu, anteriormente, a construção da barragem, um impedimento jurídico por meio da justiça. Mas que, com o passar do tempo, os empreendedores, os agentes públicos, entenderam que havia necessidade de trazer mais opções para essas comunidades, como contrapartida ambiental. Nesta fase da obra estão sendo construídos os maciços de terra. São esses paredões que vão represar a água. A gente consegue ver aqui que o rio Meringuava está passando lá embaixo. Quando esta fase da obra for terminada, uma conforta que está dentro dessa estrutura de concreto vai ser fechada. E a água do rio vai começar a subir aqui. Segundo a Sanepar, nos próximos meses, toda esta área ficará alagada. A barragem vai abastecer os bairros Campo de Santana, Caximba, Cidade Industrial, Ganchinho, Tatuquara, Umbará e Sítio Cercado em Curitiba. Além de Fazenda Rio Grande, Arancária e São José dos Pinhais. A obra começa efetivamente há cerca de cinco anos. Na construção do maciço, que é o represamento em si, e também todo o estudo de impacto em relação ao alagamento. Ao nos depararmos com essa programação, que a obra realmente ia ser concluída, a gente começa a conversar com os moradores e começa a entender também que essa lagoa que será formada vai colocar em risco as abelhas sem ferrão. Os perigos de muitas abelhas sem ferrão, as melípolas, morreram, afogaram. É uma região que tem veado campeiro, tem catus, jararacas. Então, ao discutir os impactos, a gente começa também a formalizar um grupo voluntário, que se chama Resgate Fauliflora Meringuava. E o mirante, aqui ao lado da represa, ele vai se transformar num ponto de observação, de forma que a gente consiga verificar o andamento do alagamento, dia a dia, de que forma que essa água vai subir a partir do represamento do Rio Meringuava, para tentar minimizar os impactos em relação ao corte da mata ciliar, por meio dessa vegetação que será retirada da mata ciliar, para dar lugar a labor. O cronograma prevê que a retirada e corte da fauna e flora aconteça no segundo semestre desse ano. O plugue de hoje é um convite a olhar áreas que vão sumir embaixo das águas da nova represa. No caminho, cada ponto já é um olhado com saudosismo e reflexão, como toda essa estrada no caminho que vai desaparecer. E a cultura por aqui é assim. Cada lugar que a equipe chega é recepcionada com um cafezão colonial. Coisas da região. Nós estamos aqui como moradores há cinco anos. Quatro anos a gente abriu a nossa ecopousada, né? Mas já sabemos de todo esse impasse que tinha da represa. Mas tendo uma visão que esse impasse, para alguns, é ruim, e na maior parte da forma, quando você se adapta, vai ser bom para todo mundo, né? Sejam os moradores daqui, como seja a região urbana que vai receber a água da represa. Quando a gente comprou aqui, nós tínhamos a casinha do caseiro, mas a nossa ideia era trazer o urbano para essa questão de você voltar a raízes do campo. A casinha de madeira, fogão a lenha, até mesmo a questão de catar pinhão, catar as frutas nativas, né? Então, nós chegamos aqui com uma casa só, que era a casa do caseiro, que a gente reformou toda ela, deixou bem aconchegante, e hoje nós estamos com quatro casas. Quando você volta para uma ecopousada, você se reconecta com a natureza do seu redondo, do planeta que é redondo, da barriga que nos gerou, que é redondo, né? Então, eu falo, toma o banho de floresta, você respira, porque aqui a gente está tendo uma fitoterapia, nós estamos aqui no ar puro, respirando ao mesmo ar que as plantas, as árvores, a fauna, a flora estão respirando, né? Estão compartilhando com a gente. Quando acontecer a inundação do lago da represa, eu vejo o lado bom, porque nós vamos ter muito mais opção de um turismo de natureza. Então, nós vamos poder, aqui no fundo do nosso quintal, pegar ali as prontas de stand-up, os barquinhos a remo, porque como é uma represa para água de consumo humano, não pode ter embarcações motorizadas. Então, esse é que eu vejo o impacto legal. Nós vamos fornecer muito mais natureza com abundância de água, que é natureza humana, né? A Bacia do Miringuava coloca São José dos Pinhais num novo momento de turismo. A partir de um turismo rural já consolidado com a Colônia Morissi, com a Rotas das Colônias, e também com a Colônia Mergulhão, a gente teria uma nova oportunidade de que o turismo de natureza, ele seja um turismo com pernoite, com deuse, com visitações que se prolonguem por mais de um dia. A gente teria uma transição do turismo doméstico para o turismo de contemplação de natureza, incluindo uma série de pousadas, hotéis, que vão fazer com que o turista fique mais tempo em São José dos Pinhais e possa aproveitar mais as opções, os atrativos da natureza. Então, essa área aqui, esse vale de Mata Atlântica, de São José dos Pinhais, será completamente inundada. Da estrada, a gente já escuta algumas das cachoeiras que fazem parte das quedas de água que são afluentes ao rio Miringuava. E é interessante que, ao estar aqui, a gente tem uma ideia do impacto, do quanto de vegetação que vai ser alagada a partir do represamento, então, da Sanepar com o Miringuava. Então, inclusive, é uma oportunidade das pessoas visitarem, saírem para passear aqui na área rural de São José dos Pinhais e conhecer esses atrativos de natureza antes do alagamento. O que imagina é que, ao longo dos meses, haverá a retirada das espécies de plantas, de árvores, desse ponto de alagamento. E quem não conhecer essa área agora, só vai conhecer depois dela, quando estiver alagada. O rio Miringuava recebe água de muitas cachoeiras, de muitas nascentes. É uma rede de fornecimento, de abastecimento de água. E a gente que trabalha com ecoturismo fica, de certa forma, sentindo, assim, de ter toda essa natureza que vai ficar embaixo da água. E aqui tem muito chachim. O chachim é a casa dos bichos, né? A quantidade de aves aqui é muito grande. Tem muito veado, muito bugio, tem bastante macacos bugios. É uma região com uma fauna e flora extremamente abundante. Aqui na área rural de São José dos Pinhais, a minha família tem uma chácara desde 1978. E eu sempre percorri a região com meu pai, porque ele era vendedor de produtos veterinários. Então, de criança, a gente já passava aqui na Colônia Murici, na Malhada, na Panduva da Serra. Então, é uma localidade rural que tem vínculo conosco, sabe? De conhecer as pessoas que fazem parte aqui das colônias. E que são pessoas que preservam, que precisam preservar para fornecer alimento para a capital. Nós estamos a uns dois quilômetros da barragem, dentro da bacia do rio Miringuava. A propriedade aqui não vai ser impactada pela inundação, mas sofre alguns outros impactos no sentido da preservação, dos cuidados. O rancho produz frutas, verduras e legumes já há 15 anos, de forma certificada e todo o processo orgânico. Então, esse é um dos cuidados que o pessoal da água está tendo com a comunidade, a questão dos resíduos, dos agrotóxicos. Então, a gente já está com esse meio caminho andado, digamos. A gente trabalha com orgânico aqui há 13 anos, que a gente começou a plantar orgânicos. E a gente faz feira em Curitiba, então faz uma comercialização direta. E aí, no que a gente consegue agregar valor ao nosso produto, e manter o sítio, sustentar o sítio. Porque a agricultura que ainda mantém o sítio e promove o turismo, por enquanto. E ela espera, no futuro, que o turismo venha, aquela vez, somando mais junto com a agricultura, né? Para fazer com que a gente se mantenha, né? E que as pessoas venham aprendendo tanto da agricultura como da preservação da natureza, né? Então, fazendo essa reconexão do homem com a natureza. O objetivo, né? Tanto para a saúde nossa, né? Mas também para a saúde do meio ambiente e das pessoas que consomem, né? Então, você produzindo orgânico com a sua família tranquilo. Como quando eu vou polvilizar o morango, eu posso polvilizar com o meu filho junto. A gente planta uma grande variedade, mais de 20 variedades de plantas, né? Em pequenas quantidades, que faz só a venda direta. A gente não tem nem grande escala. A gente usa aqui ainda o cavalo para ajudar na limpeza da horta, né? Então, usa a atração animal para passar a carpideira, né? E vai fazendo um ciclo de coluna. Então, planta o brócolis, planta alface, depois planta o milho em cima. Vai revezando ela para a terra ficar sempre fresca, né? A nossa família está aqui na região há mais de 100 anos. Desde os bisavós, quando os meus avós se instalaram aqui na região, eles compraram uma propriedade bem maior, né? Para comportar ali todos os filhos. E depois, essa propriedade maior foi subdividida entre os irmãos, né? Onde cada um formou sua família. E hoje tem já a quarta geração, os primos morando aqui, né? E na época, criava-se muito gado de leite. Os avós tinham muitos gansos para a produção de penas, né? Porque não tinha a facilidade de ir até a cidade para comprar um cobertor. A agricultura produzia muita parte dos repolhos, beterrabas. E era, em grande escala, mas uma cultura só. Há muitos anos, com o trabalho com a feira, conhecendo as famílias urbanas, a gente percebeu a carência, a necessidade de trazer essa criançada urbana para o mato, para a área rural. E começamos com algumas primeiras visitas e isso foi muito positivo. E aí surgiu o sonho de transformar a propriedade em um rancho de educação pedagógica, onde a gente oferece várias atividades do campo para as crianças verem isso numa escala real. Uma propriedade de verdade, onde ela produz, vive da produção e abre a porteira para essa vivência desse pessoal que visita, das escolas que visitam. A gente tem a opção do passeio no dia todo ou de meio período. Aí a escola entra em contato, agenda, sinaliza para nós qual é a atividade que ela mais tem interesse, mais gostaria que fosse trabalhada com o grupo. E aí a gente recebe ela no dia programado e realiza as atividades. As crianças passam uma energia muito boa e elas são muito abertas do conhecimento, então é muito bacana o quanto você consegue transmitir de conhecimento, tanto a parte da tendência, da preservação, explicar aonde vem a água, né? E como essa água é importante também para a agricultura, né? E também aqui poder saborear os produtos, né? Sabendo que você pode comer tranquilamente a cenoura, um brócolis, dar um alface para a criança, né? Ela pode comer tranquilo sem precisar nem lavar, né? Às vezes aprendem a comer, aqui uma verdura que eles nunca comeram, né? Quando eles estão em grupo, se você dá uma cenoura para um e o outro não come, ah, mas o amigo está comendo, né? Então prova, vê que é bom, né? Então faça parte também da educação alimentar junto, né? Após a pandemia, a gente resolveu abrir para as famílias também, onde as crianças podem estar vindo com os pais, com os avós, e estar realizando as mesmas atividades que acontecem com a escola, de uma forma mais direcionada para a família, né? Não tão educativa, mas para brincadeiras e aprendizado também, né? E isso acontece somente aos domingos. Com a trilha ecológica, só de floresta, nós somos mil metros, né? De percurso, aproximadamente, né? Onde você vai passar ao lado do rio, né? E de nascentes. Então, o objetivo é mostrar a preservação da mata, a importância dessa preservação para o rio se manter sempre vivo, né? E é uma trilha, assim, não muito grande, né? Mas é gostosa, assim. Nesse percurso, a gente também tem, assim, os indicativos de quais animais que habitam. Então, a importância dos animais para a manutenção da floresta, né? É um grande sonho. Faz em muitos anos que a agricultura sustenta esse sonho. A expectativa é que cada vez mais as escolas e as famílias percebam da importância e da necessidade disso, né? De trazer essa criançada piada e prédio para a área rural. É um grande sonho que o Rancho tem de deixar como legado para as gerações futuras, para que isso continue sendo realizado e trabalhado com todas as crianças. Morangos fresquinhos para você levar para casa, temos. Que tal esse vaso que você pode comprar aqui na propriedade, que já a família trabalha há 22 anos no plantio. E eu não tinha visto isso aqui, a prova que dá para ter no vaso. Isso aqui é uma muda que tem aqui há uns dois anos, né? Dois anos. E sua família em peso toda trabalha com morango? Família toda. Reunida, envolvida no nosso empreendimento. E da onde é essa ideia de trabalhar com morango? Porque dá o ano todo, né? No início não produzia o ano todo. A gente buscou variedades chilenas, a gente trabalha com variedades chilenas, que produzem o ano todo. No inverno, ela demora mais para a maturação, mas produz o ano todo. Moramos bem docinhos. Eu sou a Maricelli, mas me chamam de Mari. Tenho 10 anos e eu já nasci aqui no morango, né? Com a minha família. Eu sempre ajudei a colher. Eu adoro morango, assim, adoro comer, adoro ter contato agora com as pessoas. Que a gente há mais de 20 anos que o meu pai já trabalha com isso. Mas só agora que decidiram abrir, né? Eles misturaram duas coisas que eu gosto, que é o morango e falar com as pessoas, né? E daí eu fui pegando esse jeito de tagarela meu e fui me acostumando com isso, né? Então daí, quando a pessoa chega aqui, a família, os amigos chegam aqui, eu tento deixar eles o mais à vontade possível, né? Eu pergunto como foi o seu dia, se tá tudo bem, né? E é diferente porque ele não fica o morango no chão direto, né? Aquele elevado. Durante 20 anos a gente plantou o morango no chão. Aí ele tinha muita incidência de insetos, a gente sofria muito. Agora a gente trabalha com mais produtos biológicos e com a plantação elevada. Uso mínimo de produtos. Aí a gente também tá trabalhando com o turismo rural agora nos últimos sete meses. Você acha que daí a chegada, então, da represa vai fomentar ainda mais o turismo? Eu acredito que as pessoas vão querer visitar e conhecer a represa do Milinguá. Não que a sua propriedade vá ser alagada, mas vai ficar próxima? Eu acredito que ela vai se fazer parte da água do Milinguá. Então a gente tem que preservar a água, tudo, né? E cuidar da natureza. A gente faz isso sempre pra gerações futuras. Do plantio do morango, agora você quer fazer um chamariz que é pegar o turista pelo estômago. Ah, sim. Eu gosto muito de cozinhar. Depois dos morangos, a segunda coisa que eu mais gosto é lidar na minha cozinha. Faço pão caseiro, sobremesas de morango, cheesecake, torta espelhada. Suco de morango? Suco de morango, sorvete e paleta. Legal. Então, e é isso que você quer aproveitar e dividir com a gente? Sim. Minha receita de cheesecake e de morango. E quais são os ingredientes? Três colheres de sopa de amido de milho, cinco colheres de sopa de trigo, três colheres de sopa de margarina, uma colher de sopa de fermento químico. Bom, por onde você começa? Porque você tem três etapas pra executar, certo, Ad? Sim. Começando, o que você vai fazer? Vou colocar os ovos, a margarina, o amido de milho. Eu vou misturar um pouquinho com a colher, mas depois é mão da massa. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Depende da temperatura, é necessário mais um pouco de trigo. Daí agora vamos misturar o fermento. Esse é o ponto, deu certo? É, o ponto eu sempre testo assim. Ó, tá. Tá ok, dá pra modelar na forma. Ah, vou modelar na forma. Eu estou untando a forma com o margarina e coloquei o papel manteiga. O papel manteiga serve pra proteger a massa. Às vezes a forma tem uma fina, aí ele costuma queimar. Se você deixar perder o ponto, costuma queimar. Foi montada, agora você vai colocar a massa, certo? Certo. Eu costumo passar o garfo e depois eu faço, eu susto com um pouquinho no garfo pra sair o arzinho, senão ela vira um balãozinho. E agora, ela vai pro forno e vai ficar quanto tempo? Ela é, eu vou dar o sustinho básico na massa, 5 minutos. Em 160 graus. Quando tá assando a massa, a gente vai fazer o recheio. Para o recheio, os ingredientes são duas caixas de leite convençado, duas caixas de creme de leite, 400 gramas de ricota fresca, 4 gemas, 4 claras em neve, raspa de limão. Tudo no liquidificador. O que você tá pondo? O creme de leite, as gemas, o leite condensado, agora, nossa ricota. Bate uns dois minutinhos. E você colocou na bacia porque agora você vai incorporar. Isso, as claras. Vou utilizar um pouquinho de raspas de limão. A raspas de limão é pra dar um gostinho melhor na nossa torta. Bom, aqui você já tirou a massa do forno, mas ela não precisa esfriar pra que você aloque o recheio. Não, não precisa. Pode tirar do forno e já acrescentar o recheio e leva novamente ao forno. Agora eu costumo usar 160 sem dourador por 40 minutos. Para a calda, vamos precisar de suco de meio limão, 300 ml de água, 500 gramas de morango e duas xícaras de açúcar. Eu coloco água e açúcar na panela, levo, tomo mexidinha pra misturar bem o açúcar com a água ali e deixo 10 minutos. Ela ferve durante os 10 minutos, aproximadamente. Aí quando ele começa a ficar a ponto de calda engrossar, assim que você sente, na colher que ele engrossa, aí eu coloco os morangos, misturo e fervo mais 10 minutos. E nesses 10 minutos ele vai dar uma diminuída ali na água do morango. Ele forma uma calda e o caldo de limão também que é pra a cor do morango prevalecer ali, senão ele desfota. E depois você vai deixar esfriar pra colocar em cima da toa. Deixa amornar pra colocar em cima da toa. E agora sim, bonita, pronta pra gente cortar o primeiro pedaço. E já dá pra ver que ela ficou deliciosa. Você também aproveitou pra fazer um suco de morango com morango natural mesmo. E agora é hora da gente poder degustar. E eu vim aqui no teu salão justamente pra mostrar um pouco mais do teu trabalho aqui, né? É, o meu momento de distração é na minha geléia. Adoro fazer geléia. E o que dizer então dessa tua torta, que tá bem crocante a massa, a ricota como é fresca, ela deixou bem macia e a calda ajuda a deixar tudo isso num equilíbrio maravilhoso, gostoso. Você coloca na boca, ela não tá nem firme, né? Ela ficou macia. Macia, é bem isso. É um pouquinho aqui da região pra todo o estado do Paraná com o sabor da casa de vó, né? Então, enquanto tiver vontade, vem aí. Perfeito. Muito obrigada, gentileza, por ter dividido essa tua receita com o pessoal de casa e que venham cada vez mais desbravar as terras aqui do Meringuava, de São José dos Pinhais, toda essa região incrível. Isso mesmo, espero que vocês venham visitar, comer um pedaço de torta. A região do Rio Meringuava e São José dos Pinhais, antes das águas da represa darem uma nova cara para esse lugar. E uma das áreas que vai ser mais afetada é de uma vinícola que desbravou a fórmula de fazer sucesso com vinhos finos, bem pertinho da capital. Hoje, tanto é que a vinícola tem vinhos premiados, né? Dos nove rótulos, seis são premiados, né? E sempre se questionou, mas tá, mas se eu tiver a vinícola, o que justifica eu construir a vinícola seria o vinhedo. Então, pra ele não adiantava vir a uva ali fora, tem que ter o vinhedo pra justificar a implantação da vinícola. Com o tempo deles começaram a estudar as variedades que mais se adaptaram aqui. Então, a partir disso, começou o projeto. A partir de 2007, com as mudas importadas todas da Itália, Itália-França, que veio aqui que se originou os vinhedos. Hoje, a nossa produção é em torno de 30 a 40 mil garrafas a anos, e agora tá sendo feita a ampliação pra 80 a 100 mil garrafas a anos. Mas aí, veio a represa e os planos foram adaptados. É, de todo o pessoal aqui ao redor, que tem as propriedades aqui, a maior área foi a da vinícola. Então, o que acontece? Então, já tinha projetos aí, de fazer uma aplicação maior de vinhedos e até outras coisas, assim, na parte turística, ecológica. Então, vamos dizer assim, deu até uma travada nessa parte aí. Existe um projeto da lavoura, formada a partir de uma meringuava, ser utilizada como náutica não autorizada, sendo proibida a pesca, proibido o banho. Tem as opções previstas, né, de stand-up paddle, de caiaque, o remo. São questões que estão sendo tratadas com os agentes públicos pra potencializar o turismo de natureza a partir desses impactos. Chegando aqui, tem a cachoeira, tem uma trilha de 2 mil metros, que a pessoa pode fazer. Também tem a parte externa, próxima da vinícola, onde tem mesas, tem as redes de madeira. E também tem o mirante, que fica próximo da vinícola, que dá 2 mil metros, 2 quilômetros. E a pessoa vai poder, com o tempo, quando tiver o lago cheio, vai poder ver o lago e também vai poder ver também uma vista da serra e também a parte dos vinhedos, que é a parte superior lá da vinícola. Também não olhar só pro lado negativo, que foi essas perdas de área, né, que foi a maior perda de área que teve, né, mas sim também a parte sustentada, a parte de água pra região metropolitana, né, que a barragem ali é pra fornecer, então, de 600, água pra 600, 700 mil pessoas, né. Então tem esse outro lado, que também a vinícola, né, vamos dizer assim, vai ter o papel dela, não diretamente, mas com a parte dos terrenos apropriados pra essa, da coleta de água pra região. Mudanças que, infelizmente, impactaram o ambiente, afugentaram animais e transformam a paisagem, mas que vão ter uma relação direta para abastecer Curitiba e região. E depois de alguns anos, vamos tentar voltar e ver a transformação desses mesmos locais e as adaptações de quem nasceu e construiu a sua vida nessa região. O plug fica por aqui. Semana que vem, continuamos girando o estado atrás de bons lugares e boas histórias. Um excelente final de semana pra você. e 3.